Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, peço desculpa aqui a corrida foi muito grande, passei aí duas semanas sem postar vídeos, então vou fazer aqui um, vou botar alguns vídeos que podemos dizer assim um pouco desatualizado pelo mês, mas ao mesmo tempo eu fiz essa gravação, tive algumas mudanças de equipamentos, comprei um drone, não me adaptei muito com ele, por mais que ele seja um drone muito bom, ele não é para minha realidade de trabalho, então eu acabei trocando de equipamento, mas as imagens que vocês estão vendo aqui hoje é feita pelo Mini 4 Pro, tá? Aqui é uma festa junina, uma festa muito tradicional aqui na nossa cidade de Parnaíba, localizada aqui na Praça Mandoladino, e aqui nesse mês de junho, começo do mês de junho, essa festa ela, primeiro ela é passada pelos bairros, então cada bairro tem uma concentração de uma festa pequena, mas concentrada em determinados bairros, e no final, e no final é o encerramento aonde se localiza aqui na Praça Mandoladino, onde vai vir bandas de fora, tudo, um recurso muito alto de dinheiro, diga-se de passagem, tá? Aqui não estou fazendo referência aqui à importância do festival, eu acho que sim, a festa junina ela é importante na nossa cidade de Parnaíba, eu só acho que o recurso destinado a um tipo desse evento, eu acho muito alto, vendo as grandes problemáticas que temos na nossa cidade de Parnaíba, tá? Então, nossa cidade de Parnaíba tem muitos problemas, não é poucos não, é muitos, entendeu? Então, estamos aqui no período de eleição, onde temos três candidatos, cada um mostrando um determinado projeto, mas a única coisa que eu peço, e aqui eu vou ficar batendo isso em todos os meus vídeos, é que vocês que estão escutando agora, não vendam seu voto, vejam a importância do seu voto, vejam a importância da realidade da nossa cidade de Parnaíba, às vezes o pessoal é comprado por uma gratificação, às vezes a pessoa é comprado por uma ajuda X, uma ajuda Y, e isso é complicado, entendeu? Eu já acho imoral a pessoa já usar recurso público para eleição, já isso eu já acho imoral, mas enfim, eu acho que se a pessoa quer se candidatar, independente de qual esfera, estadual, vereador, prefeito, eu acho que ele deveria ter recurso dele, entendeu? Poderia ter ajuda das entidades privadas? Sim, mas fundão eleitoral, isso eu acho imoral, tá? Mas enfim, aqui, novamente voltando aqui ao assunto da festa junina, tivemos aqui uma belíssima festa junina, como sempre tivemos, em nossa cidade de Parnaíba, tá? E aqui, como sempre, a gente faz esse registro para colocar esse material, então eu peço que vocês curtem, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, ajuda bastante o nosso canal a crescer, essa semana aqui vai ser muitos vídeos, pode esperar aí, vídeo aí de todo jeito aí, principalmente vídeos da obra, tá? Que eu tô, é, colocar para vocês, vídeo do shopping também, que vamos ter também, essa semana vai ser recheada de vídeos aí, tanto vídeos, como vídeos curtos, a gente vai ficar implementando muito desses vídeos aqui, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem novamente os meus vídeos, se inscrevam no canal, dê essa força no nosso canal, deixe seu like, faz um comentário aí, tá? O que você acha da, se você participou dessa festa, o que você achou dessa festa, da festa junina em nossa cidade de Parnaíba, tá bom? É, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, tá? Para que a gente possa cada vez mais melhorar, né? Nossos, nossos recursos, nossos, é, nossos trabalhos e assim a gente vai melhorando cada vez mais, tá? Que é um ambiente à noite na nossa cidade de Parnaíba, uma cidade dessa aqui é uma cidade litorânea, volto a dizer, Parnaíba é uma cidade litorânea, temos a nossa Pedra do Sal, é, temos outras cidades também, como Luiz Corrêa, Ilha Grande, Cajunha da Praia, que também faz parte aqui dessa região norte da nossa cidade de Parnaíba, tá bom? A gente vai ficando por aqui, deixando seu like novamente, se inscreve no canal, tá? Entre no nosso Instagram, PHB Drones, tá? Dessa força também para a gente lá, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus, pessoal.